Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Como será que eles fazem? Toda receita de sucesso começa com um ingrediente especial. E com os hambúrgueres do Madeiro, não é diferente. A parceria entre o restaurante e a Dematic transformou a produção e os processos operacionais do início ao fim. Vamos começar? Primeiro, adicione muita tecnologia e automação. Coloque uma pitada de inovação e prepare sua receita com soluções que superam os maiores desafios do dia a dia. Depois, dê uma atenção especial aos detalhes. O sistema de armazenamento a menos 27 graus Celsius permite conservar os alimentos de forma inteligente e segura, deslocando-os de maneira automática quando necessário. Assim como o sistema refrigerado. Dois projetos criados sob medida para o Madeiro, desenhado em conjunto com a Dematic e o restaurante. E para finalizar, o tempero que deixa tudo melhor, o software próprio que comanda o controle, as operações e a frequência de deslocamento de todos os itens em estoque. E o resultado? Um processo dinâmico, prático e ágil para a distribuição em todo o Brasil, abastecendo restaurantes Madeiro e fazendo a felicidade de milhares de clientes. Tudo está concentrado hoje em Ponta Grossa, aqui nessa unidade. Então, desde o recebimento de matéria-prima, produção, armazenagem, toda a logística saída daqui. Abastecer o Brasil inteiro, todos os nossos restaurantes. A proposta desse armazém é de receber produtos que são manufaturados aqui na cozinha central, armazená-los em suas diferentes temperaturas e depois auxiliar no processo de separação de pedidos, tanto de caixa fechada como fracionados, fração de caixa, e distribuir de forma sequenciada em categorias de produto nas diversas rotas de distribuição para os seus restaurantes. No Brasil, a nossa logística é desafiadora por si só, mas com a Demotique, com essa tecnologia em armazenagem que nós temos, nós já demos um salto gigantesco. Nós temos hoje um processo muito robusto, muito estruturado, muito confiável. Então, a partir da armazenagem, a gente tem uma segurança máxima que a gente garante sempre o produto mais fresco, sempre a saída correta do produto. Nosso maior desafio, alinhado com a filosofia do Grupo Madeira, foi a desenvolver uma solução que permitisse a armazenagem e distribuição dos produtos a partir da cozinha central, com o máximo padrão de qualidade e atendimento para qualquer um dos restaurantes do grupo. A tecnologia que estamos vendo aqui é a primeira que a Demotique instala no Brasil para atendimento da distribuição e armazenagem e sequenciamento de caixas fechadas em temperatura congelada. Com isso, garantimos uma maior otimização, não só de espaço físico, mas de utilização racional de mão de obra, uma vez que todo o sistema é automático, de tal forma que recebimento, expedição, separação de pedidos e sequenciamento de acordo com as regras sejam feitas de forma automática. Tudo que nós fazemos, desde o processo mais básico, mais operacional, até o mais estratégico, é prezando pela qualidade, pensando na qualidade máxima. É essencial que nós tenhamos uma tecnologia, que temos parceiros fortes que tragam essa segurança. Então, essa parceria com a Demotique é importantíssima para a gente, porque realmente nos sustenta o nosso crescimento e a nossa qualidade. Então, é um conjunto de fatores que nós temos que olhar no detalhe do início até o final da cadeia para que a gente consiga construir um madeiro cada vez melhor, um madeiro cada vez mais sustentável, mais eficiente e, com isso, fazer que o hambúrguer do madeiro faça um mundo melhor. Esse é o nosso propósito. Ah, então é assim que tudo acontece? Essa receita é perfeita e a parceria dá gosto de ver e provar. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com